Segura, segura, segura. Você respeita a mulher que você tem em casa, viu? Você respeita porque eu não tô aqui de brincadeira. Eu não sou sua empregada, eu só mandei porra me roubar! Pensa que eu não sei o que tu anda fazendo por aí? Safado! Vocês vão me ouvir. Gostou? Covarde, safado! Vai tomar mais, hein? A gente vai resolver e se enterra. Você é maluco, bisão? Vão vender maconha pra milico, porra? E como é que tu ficou amigo dele, porra? Amigo. Amigo nada, rapaz. Atira aqui, velho! Bora, tira aqui! Bora, herói, bora! Mete bala, negão, porra! Ficou ligado, velho. Então fique ligado mesmo. Porque se tu aprontar eu quebro você, meu irmão. O que é isso? Você tem a mal da sua vida, não tem? Polícia! Não mexe! Depois disso vem o quê? Eu tava com certeza! Eu não sei! Vi a vida que consegue, porra. Vi a vida que consegue! É verdade... Você não consegue! Estava com certeza! Obrigado.